Toda, toda, toda pronciosa Não machuca, mas machuca Ama, ama me olhando Não machuca, mas machuca Foi suave, tranquilo e lindo Não machuca, não machuca É o labristilo Se machucar meu coração, eu machuco teu sentimento Sinto o sentimento penetrando tudo dentro Band da treinada pra tocar meu instrumento Calma aí bebê, que hoje é só lamento E tu tem a cara de que vai fuder minha vida Antes que isso aconteça, eu vou te fuder bandida Toda pronciada, sou isso e do mal Mama me olhando, mama me olhando Toda, toda pronciada, toda, toda pronciada Mama me olhando, mama me olhando Não machuca, mas machuca Toda, toda pronciada Não machuca, mas machuca Machuca com vontade Então machuca, mas machuca Machuca com vontade Pode dar catuca Pode dar catuca Cadaca, caduca Caduca, caduca Caduca com vontade São minoritais Pode dar catuca Então machuca, então machuca Machuca, mas machuca com vontade Que a bola ralada Que a bola santa 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 DJ Diego A mídia aceita, meu amor Se machuca meu coração Eu machuca o teu sentimento Sinto o sentimento Penetrando tudo dentro Band da treinada Pra tocar meu instrumento Calma aí bebê E hoje é só lamento E tu tem a cara de que vai fuder minha vida Antes que isso aconteça Eu vou te fuder bandida Toda pronciada Sou isso e do mal Mama me olhando Mama me olhando Toda ponta pronciada Toda ponta pronciada Mama me olhando Mama me olhando Então machuca Toda ponta pronciada Então machuca Mas machuca Mas machuca com vontade Então machuca Mas machuca Mas machuca com vontade Pode dar catuca Pode, pode dar catuca Daca, catuca Daca, catuca Daca, catuca Daca com vontade Que elas são minoritais Pode dar catuca Então machuca Então machuca Mas machuca com vontade Boa ralada Que a bola santa Que a bola santa Boa ralada Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe